O live action de Dumbo chegou aos cinemas, mas tem algumas coisas que você precisa saber antes de assistir. Esse filme é remake da animação homônima de 1941. Dumbo é o longa mais curto da Disney, tem só uma hora e quatro minutos de duração. Mas o live action dura aí quase duas horas, só que assim, gente, eu acho que isso vale a pena, né, meu bem? Porque com o elenco, que tem Evergreen, Michael Keaton, Danny DeVito, Colin Farrell, conduzidos magistralmente por Tim Burton, o tempo que durar tá falando pra gente, né, meus anjos? Dumbo é o único personagem principal em uma animação da Disney que não fala, né? No filme de 1941, ele tem um amiguinho, o Timóteo, e o ratinho tem voz. Já no live action, os ratinhos não falam nada, não tem voz, E os amiguinhos do Dumbo são as crianças vividas pela Nicole Parker e pelo Philip Hobbins. Aliás, o live action se dá mais sob a ótica dos humanos do que do próprio elefantinho, por isso que tem aí novos personagens. A animação clássica ganhou o Oscar de melhor trilha sonora, e a expectativa pra trilha do live action também é super alta, principalmente depois que a Disney divulgou a nova versão de Baby Mine, que é a música que a mãe do Dumbo canta pra ele, lá naquela cena super fofa da animação clássica. Só que aqui, no filme de 2019, essa música é interpretada pela banda canadense Arcade Fire, e eu tô, ó, já chorando, só de ver. Você sabe a origem do nome Dumbo? Pra quem não sabe, eu não lembro, o Dumbo, ele sofria bullying por ter orelhas tão grandes, né? Ser um elefante, assim, diferente. Dumbo vem desses carnes, né? De xingarem ele, de dump, que em inglês significa estúpido, idiota. Tadinho, né? Além de não ser nada disso, ele consegue mostrar pra todo mundo que é mais e melhor, e sai por aí voando com as suas orelhas muito lindas, sabe? Fly Dumbo. Fly. Ai, eu tô muito ansiosa pra assistir Dumbo nos cinemas, e já deixo a dica que vale a pena rever a animação clássica, que tá lá no Telecine Play. Lembra essa história incrível, e depois corre pros cinemas pra conferir esse olhar do Tim Burton sobre essa história, que é muito emocionante, né, meu bem? Quem assistiu o Dumbo, de fato, que a lágrima, ela vai assim, ó, sozinha, sozinha. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo qual live action incrível da DJ 2019, você tá mais ansioso pra ver. É Dumbo? É Aladdin? É Rei Leão? Hein, meu bem? Comenta que eu tô ansiosa pra ver todos. Se inscreve no canal, clica no sininho pra não perder nenhuma notificação do Downplay, e eu espero vocês aqui semana que vem com muito mais dicas de filmes. Beijo e até.